Música Charles Oliveira Bora lá pessoal, é agora, tá prestes a começar a luta entre Charles do Bronx e Armando Tsarukinha começou Tem uns golpes retos ali no... Opa, já foi pro chão o Tsarukinha, mandou o chute baixo ali o Charles O interessante é que o Charles conseguiu botar pra baixo, conseguiu chegar no chão sem fazer muito esforço praticamente Ele, né, sem fazer esforço, mandou o chute, o Tsarukinha caiu sozinho Bom que ele conseguiu levar pro chão sem perder muita energia, sem perder praticamente nenhuma energia Ih, Armando, conseguiu levantar, Charles pegou a guilhotina Ih, será? Caramba, caramba Eita, as calças do Tsarukinha tá caindo, eita, vai ficar pelado, eita, as calças peladas E ainda tá na montada o Charles, tá na montada Até agora, primeiro round impecável do Charles e tá em casa aí, ainda tá em casa Vamos ver o que ele vai tentar fazer Ele pode tanto ficar aí em cima, né, golpeando, trabalhando o ground and pound Como pode tentar pegar as costas, tá tentando fugir ali o Tsarukinha, um cara muito forte O Charles tem que tomar cuidado com isso, não pode dar brecha, porque pelo Tsarukinha ser muito forte Ele pode tentar levantar na força bruta E conseguiu reverter, caramba Saiu da montada, agora tá na guarda fechada o Charles Que ainda é uma posição boa pra ele, ele ainda é perigoso nessa guarda fechada Eita, cutuvalada dura agora do Tsarukinha, mandou outra Tem que tomar cuidado com esses golpes aí no chão, ainda tem dois minutos pra acabar esse round Pode ser que o Tsarukinha fique só por aí, só segurando, pontuando no ground and pound Pra não correr risco O duro cutuvalado agora do Tsarukinha Charles tá ganhando esse round, mas se o Tsarukinha trabalhar esse ground and pound Pode ser que ele vire Opa! Caramba, o Charles deu uma pedalada ilegal no rosto do Tsarukinha É, ele mirou no peito, mas acabou pegando no rosto do Tsarukinha Ele tentou empurrar, assim, o Tsarukinha, né, pra tentar levantar Só que acabou pegando no rosto dele, isso é um golpe legal É, assim, o Tsarukinha tá bem, ele já falou, ele queria continuar, inclusive Cara, tomara que ele não tire ponto do Charles Tomara que também não acabe a luta Tá, voltou a luta, o árbitro não tirou ponto, graças a Deus Vocês estão vendo aí, ó, foi... Isso que eu falei no meu vídeo de palpite Que eu imaginava que o Tsarukinha fosse fazer Tá aí, travando, trabalhando a guarda fechada Golpeando, fazendo aquele jogo chato Charles tá conseguindo reverter, vai conseguir ficar de pé Eita! Foi pro Klicha agora, foi pra grade Reta final do primeiro round Joelhada boa agora do Charles Fim do primeiro round, cara, primeiro round bem acirrado Que, assim, o Charles, ele começou bem Pegou aquela finalização, né Quase finalizou, pegou montada e tal Só que o Tsarukinha trabalhou bem as cotoveladas no ground and pound Assim, eu não sei o que é que os juízes decidiram, certo? Mas pra mim, eu acho que o Charles Com pouco à frente nesse primeiro round E ele que chegou mais perto de encerrar a luta, né Ele teve um momento mais efetivo no solo Mas até agora, a luta tá seguindo o que eu imaginava Chute frontal aí do Charles Bom dia, agora do Tsarukinha Bom direto agora do Charles, hein Respondeu o Tsarukinha Vamos se movimentando Mandou combinação, bateu embaixo, bateu em cima do Tsarukinha Chute agora do Tsarukinha É um chamado X-Kick, né Nos Estados Unidos Pegou, mas eu acho que não chegou a balançar o Charles Cara, o Charles tá fechadinho, viu Muita gente reclamava que o Charles engolia muito golpe Ó, tentou a queda O Tsarukinha Charles tentou se defender Voltou pra cima É aquilo que eu falei também no palpite O Tsarukinha não vai ter medo de tentar botar o Charles pra baixo De levar a luta pro chão Mesmo sendo o Charles Do outro lado do octógono Ele vai tentar botar pra baixo Ih, conseguiu botar pra baixo Se ele só manter essa posição aí Ficar marcando no ground and pound Pode ser que ele vence esse round Porque em pé ele tava levando a melhor Cara, não tá tendo nada Só porque eu falei Agora teve uma movimentação Eu ia falar Que como não tava tendo muita ação O árbitro podia levantar Que eu acho que inclusive Podia ser isso que o Charles tava tentando Travar a luta ali Pra forçar o árbitro a interromper E voltar a luta em pé Mas agora tá tendo ação Então agora não dá pra interromper Cara, esse jogo tá muito ruim pro Charles O Tsarukinha tá vencendo esse round Travando Você vê que ele não tem pressa pra avançar a posição Ele quer ficar aí Pontuando Pá, pá, pá O que o Charles pode fazer é Travar a luta, né? Pra deixar a luta mais parada Forçar o árbitro a levantar os dois Mas esse cenário aí tá péssimo pra ele Tá com corte ali no supercílio também Tá bem feio o corte Ih, cutuvalada agora do... Ih, golpe forte agora do Tsarukinha Vai golpeando o Charles Tá sangrando o Charles De novo aquele supercílio cortado Ih, momento bom agora do Tsarukinha Vai golpeando Ih, caramba Caramba, Charles Ah, 10 segundos Tem que sobreviver esse round Proteger esse... Opa! Quase que o Charles pegava um triângulo ali Agora eu não vou saber direito o que é Eu não sei se é tecido cicatrizado que chama Mas assim, é quando a pessoa leva muito corte aqui na mesma região, sabe? Fica aquele... Cresce aquela pele por cima Acho que é tecido cicatrizado que chama O Charles já deve ter levado tanto corte aí nessa área Que aí fica mais fácil de abrir, sabe? Tá feio Tá feio esse corte E o Tsarukinha vai mirar ali Graças a Deus esse é o último round Então não vai ter interrupção médica Provavelmente Geralmente interrupção médica acontece entre rounds Mas cara, Charles tem que ganhar esse round Urgente Pode ser inclusive ainda que não garanta a luta Ô Charles Ele tentou a mesma joelhada agora que ele tentou contra o Islan Cara, o Charles tem que vencer Ou nocautear, ou finalizar Ou pelo menos vencer esse round Caramba, Charles Ih, se o Tsarukinha derrubar agora Ferrou Joelhada boa agora do Charles Boa, Charles Boa, boa, boa Ih, cotuvalado do Tsarukinha entrou O ruim que também não dá pra ir pra cima com tudo, né? Por causa do risco das quedas Acabou de tentar uma queda o Tsarukinha Boa joelhada do Charles É se manter em pé Trabalhar em pé Ir pro chão é cilada Porque ele vai querer travar a luta Entrou em queda Ih, não, não, não Não, não tenta a finalização Cara, eu acho que foi uma cilada ele ter tentado essa guilhotina Facilitou o trabalho do Tsarukinha Era pra ter mantido em pé Ah, ele vai travar a luta Cara, era pra ter mantido a luta em pé Ih, vai tentar o Katagatame, ó Caramba, pegou as costas do Charles Vai, Charles Um minuto, um minuto, um minuto Um minuto Tem que fazer agora Ó, o Dark Choke aí Triângulo de mão invertido Pode... Tem que ser agora Tem que ser agora Caramba, quem ganhou, velho Eu acho que o Tsarukinha fez mais Eu acho que o Tsarukinha venceu esse round E consequentemente faz ele vencer a luta Pode ser que o juiz tenha visto vitória do Charles Por causa dessa reta final Mas vamos ver Vamos ver, vamos ver Vamos aguardar o resultado Vamos lá, galera Decisão agora É dividido 29, 28, Oliveira 29, 28, Tsarukinha Putz, grila Por que você foi naquela guilhotina, Charles? Triste, cara Triste Mas é isso aí Tchau 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 Tchau